Música Organizações sociais, estudantes e profissionais de educação do município do Rio juntos numa rede de educação com adolescentes Com e não para adolescentes, porque a ideia é incluí-los nas discussões e despertá-los para a importância da escola Um baita desafio que eles querem compartilhar O adolescente deve se comportar perante a escola, perante a aula Saber o seu limite também O que falta para o adolescente é pensar no futuro Pensar em ser alguém na vida E o que falta para a escola, para algumas, é estrutura, tecnologia e atualização Se atualizar mais das coisas Para a educação funcionária é preciso que existam as duas partes O professor muitas vezes não compreende muito bem como vai lidar com isso Porque é uma demanda muito grande Existe um adolescente hoje que não é mais o adolescente de antigamente É um adolescente que tem voz, é um adolescente que se informa É um adolescente que sabe muitas vezes de coisas que os professores nem têm ideia Então é um conjunto muito grande de informação que eu acho que o adolescente precisa participar sim E o professor precisa perceber isso A gente quer principalmente poder influenciar e propor políticas públicas A gente acredita que as políticas públicas devem ser formuladas de forma coletiva Por todos os envolvidos E as políticas públicas que acontecem em nível macro Mas também o que está acontecendo ali dentro do dia a dia das escolas Então por exemplo, esse ano é um ano de eleição municipal aqui no Rio de Janeiro Uma das coisas que a gente pensa é em propor uma plataforma para apresentar para os candidatos Uma plataforma sobre o que seria uma educação com o adolescente O que seria uma educação do segundo segmento do ensino fundamental O lançamento da rede lotou um auditório do Museu de Arte do Rio Ali surgiu a primeira proposta A expansão do programa Ginásio Carioca da rede municipal Hoje funcionando com 38 unidades, ensino e professores em horário integral O princípio dessa organização é a do protagonismo juvenil A questão era compreender o que fazia com que os jovens deixassem a escola tão cedo Abandonassem e que tivesse um desempenho tão ruim Embora muitos anos de escolaridade Sentamos, pensamos numa proposta que pudesse agregar a fala dos adolescentes para esse desenho curricular Tem tido bons resultados, resultados bastante eficientes Os mesmos alunos matriculados nessas escolas aumentaram o desempenho acadêmico em torno de 80% Os indicadores de evasão chegaram a zero E os níveis de reprovação também chegaram a zero Então a gente acredita que chamando o adolescente para conversar sobre por que estudar, para que estudar Quais são os aspectos que ele considera que sejam importantes Estarem na escola, tem construído uma base de eficiência muito maior para a educação Sandra Tiné representou o Ministério da Educação Ela reconheceu que antes de mais nada é preciso reverter quadros negativos apurados pelo último censo educacional Um deles mostra que 3 milhões de meninos e meninas de 4 a 17 anos de idade estão fora da escola A primeira coisa que nós temos que pensar é na unificação das políticas, todas as políticas de governo Porque esses 3 milhões, em torno de 3 milhões, que estão defasados de idade séria ou fora da escola São justamente uma população que precisa de um atendimento especial Normalmente são os que estão em risco de comunidades que estão abaixo da linha de pobreza Então as políticas precisam se unificar para esse atendimento a ele E pela garantia do direito que ele tem à educação De que forma as políticas unificadas e outras que sejam pensadas A partir do diálogo com os próprios estudantes, com as próprias redes Que atendimento a gente dá para ter esse estudante de volta à escola Para trazer esse estudante e garantir o direito dele de aprendizagem Eu lhe diria que basicamente a gente precisa unificar as forças, as políticas Para atendimento a esse direito do estudante Para estimular o exercício do diálogo, os estudantes foram convidados a participar de diversas rodas temáticas De sexualidade à diversidade, até a relação adulto-adolescente Afinal, de encontros assim, podem surgir demandas para políticas públicas E principalmente, boas ideias para transformar o dia a dia nas escolas Nada é impossível de mudar Desconfiar do mais trivial, na aparência singelo Examinais, sobretudo, o que parece habitual Suplicamos expressamente Não aceiteis o que é de hábito como coisa natural Pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada De arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada Nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar O estudante paulista Rafael Rodrigues escolheu um texto de Bertolt Brecht Para se apresentar Um texto para ele atual e que muito tem a ver com uma experiência vivida em novembro do ano passado Quando ele e a amiga Nicole participaram do movimento Ocupa Escola Secundaristas conseguiram adiar uma reforma do ensino de São Paulo Que previa a mudança de escolas para milhares de estudantes E o fechamento de dezenas de unidades A gente vindo aqui, a gente passa a nossa experiência para eles e mostra para eles que é possível Que não é tão difícil quanto parece Que eles têm total capacidade para fazer isso como nós e tantos outros jovens fizemos É possível mudar a situação do país, não só na educação como em todas as áreas Principalmente na educação, que a gente tem total capacidade de entrar de forma democrática No âmbito escolar e em todo o ciclo da educação Então, mãos à obra! Então, mãos à obra!